Olá gente, hoje você vai aprender como fazer o fechamento desse aqui de pia, as laterais e as portas de correr, olha aí então assiste o vídeo até o final, deixa teu joinha, compartilha com alguém que esteja precisando que muitas vezes a gente vê distante, às vezes é um sonho tão pequeno para os olhos de algumas pessoas que tem condição financeira de pagar, mas para a gente era bastante distante, você vai ver no meio do vídeo bastante bagunça, porque a gente acabou de se mudar, a gente não tinha planejado isso aqui, mas pela necessidade do apartamento ser pequeno e a gente ter muito bagulho, muitas coisas, a gente não ia deixar elas jogadas as aparências, então a gente decidiu fazer, não só esse, mas esses aqui também esse aqui também, foi esse que fez, a gente não gravou o processo desse porque dá muito trabalho gravar mas do jeito que ficou esse aqui, ele vai ensinar nesse vídeo esse aqui na verdade ficou mais completo, foi as laterais e a frente, aqui só foi as portas pronto, aí no vídeo, no processo do vídeo, né Luiz, ele vai ensinar para você a fazer tanto a parede quanto as portas, né? vamos lá começar o vídeo? o vídeo cuida! o vídeo cuida! olá gente, hoje eu vou ensinar para você como você pode fazer o fechamento de uma pia, né? dessa aqui, por exemplo, para deixar bem socialzinho, bem lindinho, um PVC, né? PVC, né? o forro PVC, você vai precisar do material, é a folha PVC e as mesmas cantoneiras que elas fazem o fechamento do teto, tudo do PVC, você encontra no arredo PVC, né? agora vamos lá, vou mostrar para você, certo? primeiramente você vai ter que ter uma serra e uma trena, para você estar medindo os locais onde você vai estar o trílio, porque a primeira coisa que é colocada são os trilhos, ó porque aqui dentro é onde vai correr a porta, ó ou seja, você tem que fazer a primeira armação do trílio nele, certo? para fazer a porta aqui, ó mostra aqui, cara aqui como não vai precisar de porta, aqui ele vai ficar só fechado aqui nós vamos pregar o trilho aqui, ó no peto, certo? vamos cortar a folha de... pega outro trilho no chão, ó mostra aqui pega outro trilho no chão aí quando você for cortar a folha, certo? eu aconselho a você pegar a folha, ó bota dentro de um trilho, certo? bota dentro de um trilho e sempre mede, gente sempre mede ela você corta ela, começa cortando ela bem aqui, ó aí você coloca se você ver que ela está dura para passar você corta mais um milimetrozinho, certo? ou meio centímetro mesmo você pode riscar aqui cortar meio centímetro abaixo e coloca para encaixar, certo? porque essa aqui ela não vai ficar se abrindo ela vai ficar fechada é como se fosse a parede, né? porque a nossa pia não tem parede, ó dos dois lados então o Zair vai fazer do próprio PVC a parede mas não vai ser aberto vai ficar fixo aqui essa parte que vai ser aberta é essa parte aqui, ó essa parte da frente eu vou montando aqui as cantoneiras depois eu vou explicando para vocês, né? direitinho passo a passo olha só enquanto o Zair corta ali eu vou mostrar para vocês as duas que ele já fez essas aqui ele fez ontem o dia todo as duas e como ele falou de correr é isso aqui, ó isso aqui é que são as partes de correr quando ele falar quando ele falar correr olha só a parede que vai ficar fixa também é de PVC só que ela não vai ser aberta com a portinha quando ele for fazer lá eu mostro direitinho estou só dando aqui já a abertura para você entender melhor essas duas aqui ele fez ontem eu não gravei porque era muito trabalho para mostrar a mesma coisa então agora nessa parte aqui eu vou gravar todo o processo para você aprender e fazer na sua casa tá bom? aqui gente essa cantoneira aqui ela vai ficar lá no fundo aqui, ó aqui, ó certo? ela vai ficar aqui então eu já marquei antes eu furei com a chave de fenda certo? marquei aqui furei e marquei risquei lá para botar as buchas para afusar então e aí 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 já foi fixado já foi fixado a cantoneira aqui, ó na parede né retinho certo? aí eu botei já uma cantoneira aqui na parede certo? agora eu botei aqui outra aqui no chão ó sempre é bom antes de vocês fixarem vocês sempre deixarem ela passando aqui, ó se você for observar aqui, ó tá passando muito e eu não colei ainda porque como são peças de plástico é fácil você cortar errado e perder a peça certo? então, ó aqui eu já medi aqui, ó ó se você for observar aqui eu medi dando desconto assim de um dedozinho, ó aqui pra altura por quê? porque vai entrar aqui nos trilhos e o trilho tem uma pequenozinha uma pequena salinçozinha que dá o desconto ó aqui a sobra, né? é, uma sobra aqui a folha do PVC, ó ó mas eu aqui não vou usar a cola aqui na lateral porque ela não vai ficar abrindo mas se você quiser usar na sua casa, ó é a cola instantânea aí você vai passar nesse pedacinho aqui, ó na aba mostra que é a cola que é a cola cola instantânea certo? aí você vai montar agora o PVC, ó o PVC tem esse ladozinho aqui de encaixe tem esse, ó vou pegar se eu quisesse passar cola eu passava aqui pra fixar melhor só que ele não vai precisar porque tá eu não vou estar bolindo mexendo lá vai ficar fixo certo? eu vou só montar, ó só de montar ó vou ter aqui vou ter aqui, ó pronto agora, gente, ó eu vou só tirar a medida que vai estar certa, ó bota aqui no trilho, ó ó lembrando que não tá colado nada aqui eu só deixo pra colar pra ter certeza que tudo tá certo ó encaixou bem direitinho, ó certo? aqui é o seguinte aqui tava passando certo? aqui o pedaço tava passando a gente tava passando esse pedaço aqui, ó certo? foi o que eu fiz eu marquei aqui, ó você marca aqui certo? deixa a zeradinha aqui marca aqui cortei, certo? a gente corta, gente, ó com estilete, certo? é bem básico porque aqui dá pra você tem umas listras é bom sempre você ter em mãos, ó se você precisar cortar vou ensinar aqui, ó se você precisar cortar a vantagem do PVC é porque ele tem umas listrazinhas, ó aí sempre os cortes caem cedo das listras, ó aí você vai riscar certo? você vai cortar, ó gostando de você cortar ali porque passou aquela rebarbozinha, ó você vai cortar, arriscar, ó cortou, certo? você vai cortar com PVC, certo? aí depois você vai ver que ele tem tipo uns quadradinhos é muito fácil de trabalhar com ele você tem duas formas ou você lixa ou você vai cortar, ó tira as rebarbozinha, ó e depois você vai dar um acabamentozinho, ó só com a lixa, ó porque sempre sem repressa dá algum acabamento sempre a peça toda é o repassado do tamanho correto ó o acabamento ele fica perfeito, ó depois você corta depois você lixa você tá vendo? já que ficou aqui, ó mostra lá mais perto ó tá vendo aqui? aqui foi cortado, ó foi cortado e lixado, ó tá vendo aqui, ó cortado e lixado, ó certo? ó, detalhes em dentro, ó certo? é bom você sempre deixar um pedacinho passando que é onde a outra cantoneira vai encaixar, ó como eu disse aqui, ó tá passando o trilho eu só vou cortar depois que eu tinha certeza que tá tudo bem certinho, ó segura aqui pra mim tá agora isso aqui, ó pronto, gente como eu disse a você, ó é bom você cortar igual, rentezinho, ó certo? mas depois você vai só adaptando precisando tirar um milímetrozinho alguns centímetros pra gente também pra ter essa folga pra quando você botar a cantoneira a cantoneira de cima, ó lembrando que aqui não tá nada colado ainda, ó certo? tá fazendo a montagem tipo um quebra-cabeça ele só vai colar, né amor? quando tiver tudo certo não adianta colar antes pra não perder o material ó, aqui, ó pronto já botei a cantoneira de cima eu vi que deu certo, certo? aí aqui é o seguinte deu certo aqui essa parte? aí você vai vir, ó e vai colar com silicone, ó você vai passar silicone aqui certo? e você vai colocar lá, ó pronto colocou o silicone lá colocou direitinho aqui bota aí amor vai tá agora não pronto silicone é esse negócio aqui vai fazer a colagem aqui e aqui em cima pronto depois que você, né colou aqui o silicone depois você coloca o silicone aí você vai vir e vai fazer o seguinte você vai pegar outra cantoneira, certo? outro pedaço de cantoneira vai, mostra isso aqui? não aqui lá espera, segura aí pra mim você vai pegar outro pedaço de cantoneira na verdade não é isso vamos lá você vai pegar as cantoneiras, ó e aqui é o seguinte você vai dar o acabamento aqui nela também, ó é bom sempre você finalizar o lado você finaliza o lado e depois vai pro outro, certo? aqui é a cantoneira, certo? cantoneira já da porta, ó depois que eu finalizar isso aqui certo? depois que eu finalizar essa parte aqui e finalizar o outro lado nós vamos pra frente, certo? ó vocês estão vendo que tá duas cantoneiras juntas aqui, ó vou lhe explicar aqui agora isso aqui, ó isso aqui só vai servir pras portas, né? ó a cantoneira do PVC quando você compra ela vem assim, ó na verdade ela vem uma vara de tem várias tem uma vara de 5 metros e uma vara de 6 metros aí você vai aí aqui, gente, ó já tá você tá vendo aqui, ó aqui são duas cantoneiras juntas essas cantoneiras aqui essas cantoneiras aqui, ó elas vão ser pra parte superior da porta pra parte inferior e pras laterais que é onde, ó aqui, ó um lado vai correr uma porta outro lado vai correr a outra porta agora eu vou ensinar você como você vai colar, ó ó aqui é a cantoneira lembrando, ó que isso aqui ele não vem de metro isso aqui é a vara de 6 metros completa tem de 5, tem de 6, certo? tá aqui, ó ela vem dessa forma aqui, ó aí você vai pegar aqui, ó simples você vai pegar isso aqui eu tô ensinando agora pra você fazer os trilhos das portas, ó aí você vai passar cola em uma lateralzinha dessa aqui todinha, ó certo? no tamanho que for lá da sua pia e você só vai juntar aqui, ó pronto juntou aí está tendo a identidade de 2, 3 minutos tá colado, certo? depois tá colado ela fica nesse resultado aqui, ó pronto certo? até no caso ela vai dar já o acabamento aqui, ó ela já vai dar esse acabamento aqui ó vai dar o acabamento aqui, gente ó tá vendo? depois vai vir outra cantoneira, gente certo? pra fechar aqui, ó eu já poderia deixar dessa mesma forma aqui não tá não tá não, mas eu vou fazer o serviço mais mais cavadinho, ó vou dar outra cantoneira aqui pronto fechou esse lado aqui já comecei a parte da porta, certo? e a parte da porta, ó tem a cantoneira aqui, ó que aqui vai correr uma porta que vai correr outra pra as duas não se bater depois disso aqui, ó vai vir outra cantoneira de cima, ó ó certo? vai vir outra cantoneira aqui eu tô só dando um exemplo, ó mas daqui eu ainda vou colar aqui a outra eu vou colar as duas, ó elas vão vir, ó e elas vão se encontrar aqui, ó trilho com trilho certo? vão se encontrar trilho com trilho aí a gente vai colocar as portas aqui certo? um detalhe bastante importante nós só temos só estamos tendo esse trabalho extra aqui na pia pelo seguinte fato que a pia ela não tinha parede das laterais se tiver a parede das laterais vai ficar muito mais fácil porque você só vai colocar as portas do jeito que a gente fez nos outros armários aqui, ó você pode observar aqui nos outros armários, gente, ó ela já tinha as paredes do lado foi que eu fiz eu só fiz só as essas portas, ó tem só as portas se você for ver, ó aqui o acabamento como é que fica, ó certo? lembrando, vou mostrar para você não se esquecer os dois trilhos, tá vendo? aqui, ó dois trilhos juntos que é quando você pega um você vai pegar um depois você vai pegar o outro e vai colar aí dá esse resultado aqui, ó você tá vendo? essa observação aqui, Zainz essa observação aqui, gente é o seguinte eu não queria cortar o PVC porque tem um beiçozinho aqui, ó tem um beiçozinho aqui da cerâmica o cantozinho da cerâmica eu tô adindo ele aqui e eu não quis cortar o PVC então eu comprei a madeira uma madeira chamada maçarandua que é uma madeira muito resistente então eu fiz a altura da madeira a altura do azulejo para botar o trilho em cima para ficar o PVC todo reto sem corte entendeu? aqui e ali, ó depois disso aí eu vou só pintar de branco para igualar, né? aí você vai ver a necessidade aí da sua cozinha ou da sua casa aqui foi uma adaptação se você se você ver que na sua casa tem algum balcão se tem um balcão ou se tem algum pedaço da dispensa que tem esse rodapé no chão, certo? aí se você eu fosse colocar aqui, ó eu teria que colocar aqui, ó certo? eu teria que cortar outro pedacinho aqui certo? dois pedaços e eu ia ter que dar o desconto e cortar aqui o PVC só que eu não quis fazer isso que eu ia ficar muito aparente e na frente não dá certo, certo? então foi o que eu fiz eu elevei aqui para ficar na mesma altura tudo na mesma altura e botei o PVC reto pronto pronto, gente aqui, ó como vocês viram aqui já a lateral lá no fundo lá você vê lá no fundo lá eu fiz um pequeno cortezinho para a mangueira do fogão passar e está aqui o bujão aqui dentro você vê a parte interna como é que fica mostra aqui essa parte aqui tem um acabamento bem feito certo? agora eu quero ensinar a vocês aqui que o outro lá também já está feito quero ensinar a vocês como vocês vão fazer os acabamentos depois você passa o silicone embaixo que você cola você vai vir com o silicone aqui é uma pistola de silicone vem de depósito aí você vai vir você vai evitar o silicone para reforçar você vai vir o silicone vai fixar bem não é parafusado se você quiser parafusar na sua casa você pode parafusar não tem problema não mas aqui eu estou fazendo a maioria com o silicone porque o silicone aqui ele segura ele não solta mais está tudo pregado no silicone em todas as partes aqui pronto você vem só com a ponta do dedo para dar o acabamento para não ficar o silicone porque depois que ele seca ele vira uma borracha forte para dar o acabamento assim fica bem perfeito bem vedado já passei ali já passei aqui se você observar aqui foi tudo fechado com silicone certo? agora aqui está pronto para receber as portas nós vamos agora a gente vai fazer as portas prato pronto gente agora nós vamos fazer o seguinte agora nós vamos fazer os trilhos aqui como eu disse para você como você vai comprar vem uma vara dessa de 6 metros que é a camponeira do acabamento do WPVC agora eu vou explicar como é o processo aqui aqui está cortado aí você vai vir você vai colar aqui aí você vai estar aqui uma sobre a outra uma sobre a outra que é justamente para fazer os dois trilhos um exemplo que eu estou dando a vocês antes de eu começar aqui você vai botar um aqui e vai montar a outra aqui no outro trilho que é justamente vamos supor se o armário for dessa largura aqui mostra a frente se o armário for nessa largura aqui então tem que ficar uma porta sobre a outra aqui um trilho diferente para na hora que eu quiser abrir um lado aqui eu vou abrir um lado se eu quiser abrir outro lado outro lado certo? agora nós vamos fazer o serviço de colocar o trilho eu vou cortar bem direitinho para encaixar aqui bem certinho vou botar ele aqui por baixo para encaixar fazer o encaixe direitinho eu sempre gosto de encaixar isso aqui aqui dentro porque quando o PVC vier ele já vai dar o acabamento aqui e fechar aqui eu não gosto de botar por fora eu não gosto de botar isso aqui por dentro do jeito que ele vem correndo ele vai cair aqui dentro certo? tanto lado como o outro agora aqui essa parte aqui agora vamos na parte principal aqui você vai vir tem bastante cuidado aqui aqui a folha de PVC eu sempre corto maior aí você vai vir aqui e você vai marcar eu gosto sempre de marcar aqui vamos fazer um risco vamos fazer um risco vamos fazer um risco aqui mais ou menos nessa altura aqui você dá um desconto de meio centímetro meio centímetro certo? porque para você conseguir encaixar o trilho lá embaixo encaixar lá em cima então tirou essa medida certinha aí você vai vir e você vai ver quantas peças ela vai pegar certo? você vai ver encaixar aqui eu já sei que são seis peças que vai pegar qual o tamanho da nossa pia amor? é um metro e vinte a nossa pia é um metro e vinte então aqui eu sei que vai pegar seis peças encaixei três peças aqui agora certo? e eu já tenho mais três encaixadas aqui tem um detalhe importante aqui agora tem um detalhe bastante importante se fechou aqui zerou aqui certo? e zerou outra parte lá igual você tem que ter a ideia de que as portas elas não podem ficar assim certo? você não corte elas elas ficarem assim certo? zerado justo aqui justo lá e assim certo? você tem que ter ideia que tem que ter sempre uma porta maior que a outra você vai vir que é justamente para quando ela dá o fechamento a outra ficar fechada vendo aqui então a forma certa é essa aqui para quando o trilho vir um aqui por exemplo você vai vir aqui ó tá aqui do jeito que tá aqui ela no lugar quando ela venha no trilho ela vai vir certo? pronto aqui da mesma forma a outra que a gente também vai poder fechar certo? vamos lá eu vou falar do meu jeito para dizer que alguém não tenha entendido é ele tá dizendo que quando você for fazer o corte você tem que fazer o corte do PVC sobrando uma parte porque essa parte vai ficar dentro para quando a porta abrir de um lado não ficar um buraco dentro vai ficar tampado com o PVC que vai ficar aqui dentro então você corta pelo menos um maior não é isso? isso tem que ser sempre um lado maior pronto pronto agora eu vou ensinar a vocês a montar a porta e colocar o trinco aqui como eu disse para vocês que era só para fazer as medidas vou pegar eu vou ensinar a você como você vai fazer o procedimento correto da porta cola instantânea você vai pegar nessa vozinha aqui e você vai colocar a cola você vai colocar cola e você vai encaixar aqui agora tem que ser muito rápido não pode demorar porque essa cola ela seca muito rápido certo? pronto e ela já está seca na outra da mesma forma para que é isso? para que não abrir e fechar a porta uma placa ela não vem a soltar da outra certo? a placa é a outra cachorro que elas encaixam e tem o maior cuidado para você não colar torto certo? colar reto ponto com ponto ó pronto agora aqui ó que vem o segredo certo? preste atenção numa coisa aqui vou mostrar só um segundo agora eu vou ensinar você a lutar o puxador ó primeiro na distância certa são duas placas certo? como você vai furar aqui ó eu vou ensinar você ó vai pegar um corretivo mais fácil aí você vai ficar aqui ó marcar aqui ó e você vai contar aqui ó uma duas três quatro aí ó uma duas três quatro já sei que é aqui tá quatro eu vou aproximar aqui gente ó uma duas três quatro bem detalhado ó mais um pouquinho pra cima um pouquinho pra cima tá bom marcou ó depois que você marca o corretivo ó vai ficar locais do parafuso ó aí você vai vir aqui ó quando tá marcado vai furar ó tá vendo ó pronto você vai pegar pra ficar firme você vai pegar o parafuso com arruela e você já vai tá do outro lado e ele vai sair aqui ó certo mas vai disparar porque ele tá um pouco pequeno vai substituir ele pelo um pouco maior aqui ó pegar aqui pode tá aqui e você vai colocar gravando pronto gente aqui ó é o trilho que vai ficar embaixo esse mesmo trilho tem aqui em cima certo mesmo trilho tem aqui em cima na falta dos acabamentos que vocês veem aqui ó essa pia aqui ela não é uma pia reta ela é uma pia ela foi feita fora do esquadro ela é toda torta a gente tem que consertar ela no silicone né colando ó ele ficou bem coladinho e aqui ó como ela é torta vai ter que botar mais silicone aqui o Isaías então vamos lá vou explicar pra você aqui eu vou encaixar ali dentro certo e voltar as portas só que aqui é o seguinte primeiro vou dizer pra vocês vai ser todo um silicone então tem que limpar certo vou limpar não pode ter areia então o silicone não cola direito aqui é um pouco difícil né trabalho mas vamos lá o que que eu vou fazer aqui agora vou pegar ó eu vou encaixar aqui certo ó vou encaixar aqui parte de cima e vou encaixar a parte de baixo aí é não tem problema não encaixar a parte de baixo tem que tá bem encaixado é só você puxar ó tem um pouco de dificuldade mas se tiver uma pessoa auxiliando dá certo ó você vai vir e você vai encaixar você vai botar ela aqui depois que você botou ela aqui você vai botar outra cantoneira aqui do lado ó finalizou a cantoneira pronto aqui eu vou botar logo o silicone aqui no chão por que que eu vou botar logo o silicone no chão porque eu vou ter que puxar aqui o trilho e se eu botar silicone aqui no trilho ele vai rachar o silicone todinho antes de chegar lá e não vai chegar direito lá certo tem que lembrar que tá bem limpo se ele tiver bem limpo tem que tá a areia do trilho e não vai colar então vamos lá vou espalhar o silicone aqui ó da forma reta se ele for de seco ele não vai deixar um pouquinho aí pra gente fazer agora aqui o trabalho encaixar aqui ó e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Beijo, beijo.